O governo anunciou que tem mais de 1.800 médicos e 1.000 enfermeiros para reforçar o SNS na resposta à epidemia. O secretário do Estado de Saúde diz que o governo está a estudar a forma de como vai integrar as várias especialidades médicas que se ofereceram para ajudar no combate ao surto. Hoje a Ordem dos Médicos disse que 20% dos infectados eram profissionais de saúde, números que António Salles não confirmou. De ontem, portanto com os 331 casos confirmados, existem cerca de 30 profissionais de saúde infectados, sendo 18 médicos. Aproveitar para dizer também que médicos e outros profissionais estão sempre na linha da frente deste combate e portanto é sempre também possível que para além de acontecerem que sejam infectados, não só nas respectivas instituições, também o possam ser noutros locais, na comunidade e portanto não será exclusivamente nas respectivas instituições. Hoje nasceu o primeiro bebê, filho de uma mãe infectada. A diretora-geral de Saúde referiu que só as próximas horas vão revelar se a criança está infectada com o novo coronavírus. Tudo correu de acordo com aquilo que estava programado. A assistência ao parto foi a ideal, nas condições ideais de isolamento e nós esperamos, como a maior parte dos artigos indicam, que esta criança não nasce infectada. Agora teremos que, obviamente, acompanhar e ver porque a ciência está a evoluir. Felizmente, os relatos que existem é que a maior parte das crianças não nasce infectada, mesmo que a sua progenitora esteja. A diretora-geral de Saúde não confirmou o primeiro caso de infecção na Madeira. Graça Freitas diz que no boletim só estão os casos completamente confirmados. Recorde-se que a turista holandesa, que deu positivo na Madeira, ainda aguarda a contra-análise depois de um primeiro teste positivo.